Olha, agora a gente vai fazer um alerta para toda a população, principalmente para os pais. A obesidade em Goiás aumentou e o grupo que mais teve registro de aumento no sobrepeso foi o grupo dos adolescentes, então pais ou responsáveis, né? Os próprios adolescentes também vão ter consciência. Essa constatação foi divulgada no Atlas da Obesidade no Estado de Goiás, que é desenvolvido por pesquisadoras da Universidade Federal de Goiás em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. Vamos conversar agora com a pesquisadora e professora do UFG, Maria do Rosário Gondim, que está ao vivo conosco. Professora, bom dia. Obrigada por atender aqui a nossa chamada aqui para a gente fazer um alerta, né? Porque, sem dúvida, a gente sabe que a população no geral do país está um pouco acima do peso, mas esse aumento de obesidade e de registro entre adolescentes preocupa, né? Bom dia. Eu que agradeço, né? Pela oportunidade de estar aqui divulgando, né? Para todos os ouvintes da Record, esse problema, né? De saúde pública e nós lançamos desse Atlas da Obesidade no Estado de Goiás em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. Eu não consegui ouvir, né? No finalzinho, a sua pergunta, né? A sua colocação. Você poderia só repetir, por favor? Claro, professora. Na verdade, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais para a gente como que foi feita essa pesquisa, quanto tempo durou essa pesquisa, né? Para constatar isso. Certo. Essa pesquisa, ela utilizou os dados do Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional do Ministério da Saúde. Então, desde 1997, o Ministério da Saúde monitora, né? Acompanha aí a evolução dos dados nutricionais. Só que esses dados, eles estão lançados por cada município e muitas vezes o próprio município não gera o seu próprio relatório. Então, o que nós fizemos, né? Nós acessamos o site SISBAM Web e pegamos todos os dados de Goiás de 2010 a 2020. Cerca de 650 mil pessoas foram avaliadas a cada ano entre os usuários da Atenção Primária Saúde dos TUS. Por fase da vida, nós avaliamos assim, crianças de 0 a 4, de 5 a 9, adolescentes, adultos, idosos, gestantes, né? Para compreender um pouco melhor essa problemática aqui nos nossos municípios, enfim, né? No nosso estado como um todo. E o que mais chamou a atenção? Aumentou o sobrepeso entre adolescentes e eu vi na pesquisa também que parece que em criança não tem muito registro de sobrepeso, é isso? Sim, esse fato chamou a nossa atenção, porque entre os menores, né? Crianças até 4 anos, é como se algo estivesse ajudando, protegendo essas crianças de um aumento, né? Não que não exista essa prevalência, ela foi, né? Em alguns municípios chegou a 15%, outros ali 10%, né? Um pouco menos, um pouco mais, mas ficou ali nessa média. E nesses 10 anos, a gente conseguiu estabilizar essa prevalência, né? Pelas políticas públicas que têm sido implementadas, enfim, provavelmente o aleitamento materno que, assim, aumentou 16 vezes aí nos últimos anos, provavelmente contribuiu para esse fato, mas por outro lado, muito preocupante a situação dos nossos adolescentes, onde a prevalência de cerca de 18% em 2020 foi para 32%, né? Desculpa, em 2010 aumentou a 32% em 2020, então um aumento relativo de 80%, né? Então isso aí realmente, extremamente preocupante a gente pensar que entre os adolescentes, né? A cada 10, pelo menos 3 aí estão com excesso de peso. Em alguns municípios, esse valor chegou a 40%, ou seja, né? São muitos jovens ainda, né? Para estarem com essa prevalência tão alta, né? De excesso de peso, né? Quando a gente soma, em tantos casos, de sobrepeso quanto de obesidade. É, sem dúvida que é uma preocupação e é aquela geração que adora o fast food, né? Que adora o sanduíche, a batata frita, o milkshake, por aí vai. Sai da escola, às vezes esses meninos, coitados, estudam o dia inteiro, né? Entra muito cedo, fica o dia todo, almoça ali perto de casa, almoça em shopping, come em sanduíche. Então tem que fazer um alerta e a gente faz o alerta principalmente para os pais, né? Porque essa educação vem de casa. E por falar nessa educação que vem de casa, professora, como é que está entre os adultos, né? Porque o adolescente está engordando, mas e os pais desses adolescentes? Os pais, quando eu digo, essas pessoas com idade para serem os pais, também está com sobrepeso essa turma? Sim, né? E assim, para esse grupo aumentou, né? Em torno de 47%. Hoje, entre os adultos, nós temos para cada 10, né? Mais de 6 aí já estão com excesso de peso, né? E a gente sabe que a criança, né? O jovem, ele aprende muito com exemplo, né? Da família. Então, existe um ambiente alimentar, que a gente chama até de um ambiente obesogênico, que tem favorecido, né? Esse aumento tão expressivo da obesidade aqui na nossa região. Isso tanto em municípios de pequeno porte, né? O que a gente pensa que é um estilo de vida mais saudável, mas hoje a gente sabe que com a globalização e com baixo preço dos alimentos ultraprocessados, ou seja, né? As bebidas descaradas, salgadinhos de pacote, enfim, entre outros produtos, né? As comidas prontas para consumo, isso, assim, no mundo já tem sido comprovado aumentar até em 26% a chance, né? 26 vezes a chance do indivíduo, né? Vira desenvolver obesidade. Então, realmente, a gente tem que cuidar. Sim, as cidades deveriam oferecer, né? Para esses jovens, para as crianças, um ambiente, né? Que as protegesse desse aumento expressivo da obesidade. Aí, essas pesquisas são importantes para isso, para oferecer, né? Dar um norte para que os governos, né? Ofereçam, que criem políticas públicas para esse público, mas também, claro, para nós, para a gente ter uma responsabilidade e perceber que, às vezes, a gente não cai na real. Aí, quando vê um número desse, ou começa a enxergar um pouco de fora a situação, percebe que isso realmente é um risco, muitas vezes, dentro de casa. Professora, obrigada pela participação. Boa semana para a senhora. E parabéns aí pelo trabalho de vocês, que, sem dúvida, é um trabalho muito importante, né?